Salve família vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco da Gama. Já vou deixar aqui um convite para todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez para correr aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e como sempre também peço a colaboração da galera deixando aquele joinha no vídeo, beleza? Tamo junto, grande abraço, saudações vascaínas porque aqui é Vasco, valeu! E agora vou deixar com vocês essas imagens aí exclusivas, imagens aí das torcidas organizadas, torcedores comuns também que participaram, uma festa cara arrepiante, mais uma vez torcedor do Vasco fora do Rio de Janeiro, agora aqui no Rio de Janeiro fazendo toda essa festa linda, não tem o que falar, é o torcedor do Vasco, time numa situação complicada, segunda divisão, uma diretoria que não está à altura do clube e ainda assim nossa torcida vai lá, acompanha, vai lá passar toda essa moral e confiança para os nossos jogadores. Então fiquem aí com essas imagens lindas, sensacionais e arrepiantes do torcedor vascaíno e peço mais uma vez para você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e não esquecer de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares aí pelo Brasil inteiro. Valeu? Tamo junto, vamos para cima porque aqui é Vasco! 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 Vasco E aí, Lucão, nessa torcida aí, Lucão. Vamos levar para o amor desse pessoal aí, a gente não consegue entender mais. Vamos subir. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.